Olá a todos, meu nome é Marco Serra, ou Markstar, aqui nos Estados Unidos. Basicamente sou um artista, minha vida toda me envolvi com arte, e sempre quando eu ia criar algo, antes de começar a trabalhar, eu fechava os meus olhos, eu fecho os meus olhos, porque ainda faço isso, e vou baixando o nível de respiração, me concentro, e em voz imperativa, eu clamo o universo, força infinita manifeste-se agora, criatividade infinita manifeste-se agora. E essa prática de entrar em conexão com o plano superior, fui desenvolvendo em mim uma certa conexão com o plano além desse nosso plano humano aqui terrestre. E eu tenho recebido alguns insights quando estou relaxado, principalmente quando estou tomando banho, ou quando estou dirigindo em uma estrada, tenho alguns insights. E tenho recebido essas mensagens, e que chegou um ponto tal que não dá mais para guardar só para mim, e eu vou começar a compartilhar com vocês, vou começar a compartilhar com todos que sentirem dentro de si o chamado. que sim, que vem sentindo, todos aqueles que vêm sentindo que a vida não é só esse mar de futilidades, existe alguma coisa mais, não é? Vocês têm notado como a humanidade está, está num turbilhão de mudanças, acelerado. Vocês lembram das músicas dos anos 70, por exemplo, dos anos 80? Eram músicas mais românticas. Os cantores sabiam cantar, os letristas eram poetas. Hoje em dia está essa degradação na música, nas artes em geral, a degradação nos costumes, nos valores, na família, na política, em todas as áreas, nas artes em geral. Sabe o que é isso? É uma guerra espiritual. É uma guerra que está sendo travada no plano espiritual, o mal contra o bem, o mal querendo trazer o máximo possível de almas para o seu lado, e a luz querendo trazer o máximo possível de almas para o lado da luz. Porque estamos num final de ciclo. Esse é o terceiro ciclo. Se vocês acham que 2020 for ruim, vocês não fazem ideia do que vem por aí. 2021, 2022. E para a passagem do quarto ciclo, só vai entrar aqueles que estiverem na frequência do quarto ciclo. Porque aqui é uma escola. Se vocês não se derem conta ainda, aqui é uma escola. E só passa de ano quem estiver preparado. Vocês já repararam que como é importante os seus pensamentos nas decisões das suas ações, o seu livre-arbítrio. Imagina assim, a humanidade, estamos todos conectados. Imagina uma uma rede de pescador e todos os nós conectados entre si. E se você pinça uma extremidade da rede, toda a rede vai balançar. Assim é com a humanidade. uma ação com o seu livre-arbítrio aqui afeta a todos. E esse afeta o outro e o outro. Então você imagina a ação conjugada de toda a humanidade. Isso afeta no destino da humanidade. Você se lembra daquele filme Viagem para o Futuro? Alguma coisa assim, né? De Volta para o Futuro. Lembra disso? Uma cena do cientista maluco ensinando lá para o rapazinho as vertentes do tempo, todas as vertentes, todas as combinações possíveis, os mundos paralelos que se formam, os destinos nos mundos paralelos que se formam. Pois é, nós estamos vivendo o que já foi decidido antes com o nosso livre-arbítrio. por isso é imperativo que cuidemos dos nossos pensamentos. É muito importante que você preste atenção no que você lê, o que você assiste na TV, o que você vê na internet, o que você conversa, o que você compartilha nas redes sociais, porque o que você lê, o que você fala, o que você assiste, isso interfere no seu pensamento, no seu comportamento, nas suas palavras. Pensamento geram palavras que geram hábitos, que geram comportamentos, que geram ações, que geram resultados, e que geram um resultado final. Está pegando a ideia? Imagina as pessoas, toda uma comunidade, os países, continentes, o planeta inteiro, vibrando nessa vibração de caos, de degradação, as crianças com videogames violentos, as pessoas assistindo filmes violentos, a arte que degrada, programação na TV que não traz nada de bom para você. Você nem lembra a notícia ruim que você viu ontem? Você já está vendo uma notícia ruim hoje e amanhã você vai ver uma outra que você vai esquecer de hoje. Então, é muito importante. Precisamos cuidar dos nossos hábitos agora. Porque, como eu falei, é uma guerra espiritual. Um lado querendo trazer para si o máximo de almas possível. Então, como lutar contra isso? Você precisa, a partir de hoje, praticar a sua imunidade mental, física, espiritual, como? Tome bastante sol. Isso é muito importante. Tome bastante sol, de preferência, se você puder, o máximo de área possível da sua pele. Se possível, ande descalço, em contato com o solo. Melhor ainda se você deitar e tomando sol. Entendeu? Porque você em contato com o solo, você descarrega estresse, e você descarrega toda aquela carga negativa que você pode estar do seu trabalho, aquela mágoa que você tem, que você traz consigo. É muito importante que você comece a praticar o perdão, a alegria, a harmonia. Isso você consegue selecionando o que você vê, o que você assiste. Outra coisa, alimentação. Se você estiver comendo muito alatados, coisas artificiais, preste atenção nisso e no máximo possível tente mudar os seus hábitos para alimentos naturais. Jogue fora o micro-ondas e na medida do possível vá deixando de lado, vá praticando um pouco de cada vez, deixando de lado a carne. Você sabe que isso causa sofrimento aos animais, aquele sofrimento deles na hora do abate é trazido na carne e você ingere todas aquelas toxinas. Isso não é bom para você. Não é bom para os animais, não é bom para o planeta em si. É karma. Isso é ruim, não é bom. outra coisa, pratique o desapego material. Comece a praticar o desapego material. Isso vai ser muito bom para você no momento que você precisar decidir para que lado vai. Hora que chegar, momento da ruptura que você tiver que tomar uma decisão. Vai ser difícil se você tiver apegado àquela sua lata velha que você tem e você chama de carro. Meu carro, meu carro. Você vai preferir o seu carro do que ir para a luz? É isso? Então comece a praticar o desapego. Olha, somos jardineiros cuidando da planta, regando, evitando que ela seja contaminada por fungos, por parasitas, por ervas daninhas. estamos cuidando para que a terra dê bons frutos. Entende? Para que cresçam árvores fortes em direção à luz. E você que recebeu esse chamado, você não está aqui por acaso, preste atenção nessas palavras e comece a mudar a sua vibração começa a elevar a sua vibração porque é chegado o momento. O terceiro ciclo vai se findar e só vai para o quarto ciclo quem estiver preparado. Somos os jardineiros. Aguarde mais informações para os próximos vídeos. Até lá. e aí e aí E aí